O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, apoiar o Novembro Azul, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia, hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu começo toda manhã fazendo a minha homenagem a esse povo afro, a esse povo que colonizou o Brasil. A gente tem um péssimo hábito de falar. Somos, fomos colonizados pelos portugueses e também pelos negros que vieram de várias partes da África e colonizaram o nosso Brasil. Todos nós temos um pouquinho do sangue negro correndo em nossas veias. E eu volto a falar, como eu falei no programa de ontem, que é um absurdo em pleno século XXI, com a tecnologia ganhando espaço, chegando de todas as formas na área médica, na área de construção, de equipamentos. Se a gente ainda pensar que tem pessoas que acham que somos diferentes por causa da cor da pele. É um absurdo achar que somos melhores porque somos brancos e o que é negro é pior. Gente, isso não pode existir. Nenhum tipo de preconceito. Somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus, da mesma forma. Independente do Deus que você acredite. Se você acredite num Deus natureza, num Deus que tenha outras denominações. Mas o mais importante é que somos todos iguais. Pensa na nossa formação no nosso corpo. Todos temos boca, dois olhos, nariz, orelhas, as mãos. Todos formados da mesma maneira. E por que a gente se acha melhor? Por causa da tonalidade da pele. Isso é muito, muito, muito atrasado a gente pensar dessa forma. E que a gente possa, no dia de hoje, refletir sobre tudo isso. Refletir sobre os absurdos que a gente acompanha nas redes sociais. Das pessoas discriminando as outras por causa da cor da pele. Então que a gente possa mudar também o nosso vocabulário. Da maneira que a gente chama. Às vezes a gente quer falar que alguma coisa deu errado. De forma pejorativa a gente usa a palavra do negro. Então é dessa forma que a gente começa esse todo amanhã. Muito especial para vocês. Com esse turbante lindo que a Amanda trabalha aqui com a gente. Que é especialista. Faz cada um mais lindo que o outro. É uma forma de você valorizar o seu dia. A sua maneira de se vestir. A sua roupa. E eu estou muito feliz de estar com esse turbante aqui. Gostou? Tem muito mais hoje do Toda Manhã. Não saia daí não. Você já conhece o supermercado Santos Reis? Um supermercado completo onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete. Padaria. Hortifruti. Açougue. E tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25. Bem no coração de Conselheiro Paulino. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão. Tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças. Tem tudo para construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. Você conhece o Clézio Anchieta. Ele pulsa no coração de Nova Friburgo. É um lugar muito especial. Com mais de 100 anos de tradição. Aqui se forma para a vida inteira. Aqui se planta histórias, se cultiva amigos, se cria laços. Aqui formamos crianças e jovens em um ambiente alegre e sadio. Anchieta, amigos para toda a vida. E aí, partiu o teatro? Claro. Cultura, educação, assistência, saúde, turismo social e esporte. No Sesc Comércio e Qualidade de Vida andam juntos. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Transforme seu jeito de viver. Descubra o Sesc Rio. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerar, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Campanha de Natal. Faça uma criança feliz neste Natal. Doe um brinquedo na Igreja Santa Edivirges, no Vale dos Pinheiros, na Praça do Viagra ou em diversos pontos distribuídos pela nossa cidade. Doe um brinquedo. Faça uma criança feliz. A sua participação é muito importante para nós. Deus abençoe a cada um. Padre Leão agradece. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. E o Tanda Boa está de volta hoje, quinta-feira, véspera de feriado. Bom demais, né? Mas último feriado do ano antes do Natal. Então, quem tiver que descansar, aproveite. Não é um feriado nacional, é um feriado estadual, com a ciência negra. Alguns estados somente do Brasil que aderiram a esse feriado. Então, a gente aqui na cozinha tinha que dar uma dica bem prática para vocês. E a gente vai falar sobre fazer uma torta de salsicha. Uma torta que você faz a massa no liquidificador, refoga os temperos como se fosse fazer um cachorro quente. Vamos falar, um cachorro quente de forno. Delicioso, saboroso e rápido. Vamos lá? Vamos à nossa receita? Olha, a cebola está aqui. Eu vou colocar. Minha santa diva já refogou a cebola, porque eu já falei para ela que a gente fica aqui na cozinha. Faz cebola, fica cheio de CC. Ó. Refoga o tomate. Deixa o tomate dar aquela murchada, porque aí é que vai ficar super saboroso. Mais uma vez, lembrando do feriado da consciência negra, né? O que é importante, a gente ainda ter um feriado para lembrar que somos todos iguais, né? Que não é a cor da pele que vai fazer alguém melhor ou pior, mais inteligente, mais próspero do que o outro. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda precisa ter essa movimentação toda para que as pessoas quebrem esse preconceito que está dentro delas. Recentemente, a gente viu o caso aí da Thaís Araújo, Maria Júlia Coutinho, nas redes sociais. Isso porque elas são famosas. E as pessoas que são anônimas que sofrem o preconceito. É muito triste isso. Ó, refoguei o tomate. Joguei o molhinho. A mandita já está no chiquê, olha lá, ó. Já lançou um turbante lindo, ó. Cheiro da cebola, me coça o nariz, impressionante. Ó, refoga. Eu vou botar mostarda. Essa colher também eu exagero, né, gente? Vou botar ketchup. Por que do ketchup com molho de tomate? O ketchup dá aquele gostinho adocicado. Ó. E a salsicha. Como dizia meu filho, a chau, chicha. Mãe, chau. Ai, ficou uma aí. Tem chau, chicha? Ó. Faz aquele refogadão. Eu vou deixar esse refogado aí apurando um pouquinho. Baixar o fogo. E eu vou aqui pra nossa massa, ó. Aqui tá bom, seu Jorge? Curitificador. Vamos lá. O ovo. O leite. O óleo. Sal. Deixa eu mexer aqui. Vamos lá, porque senão queimam o nosso recheio. A farinha de trigo. E o fermento. Enquanto eu bato, Marconinho, vamos chamar a Mariana lá no Santos Reis? Vamos lá? Há 20 anos em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifruti, onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Ih, distraída, hein? Voltando, eu tô olhando aqui o liquidificador. Agora a gente vai às ofertas, porque todo dia é dia de oferta aqui no Toda Manhã. Ó, a gente, batata palha Santos Reis, né? Produto da casa, 80 gramas, R$ 1,89. Café tradicional, bom jardinense, 500 gramas, R$ 4,95. Colchão mole, patinho bovino, R$ 15,75 o quilo. Doce de leite frimeza tradicional, 400 gramas, R$ 2,99. Frimeza, a gente, falei errado, frimeza. Leite eleger, 1 litro, R$ 2,49. Ofertas assim, você só encontra no supermercado Santos Reis, que todo dia é dia de oferta aqui no Toda Manhã. E você lembra sempre que o grande diferencial do Santos Reis é o atendimento além dos preços. Então, você que tá programando fazer suas compras pro final de semana, faça uma visita, tem estacionamento e facilidade também de pegar ônibus, táxi, pra você poder trazer suas compras pra sua casa, ok? Meu creme aqui, minha, já batiu meu super hiper, a massa do nosso torta, ó. Tá aqui, tá certo? Não. Ah, tá agora. Ó, eu vou botar a massa. Vou pegar a panela pra cá. Ai, gente, cachorro-quente é muito bom. Ó, vamos botar assim. Pra afundar não, hein, filhinho? Ó. A cebolada é muito bom. Cachorro-quente é muito bom. Num pãozinho. Hum. Você faz assim. Faz da sua maneira. Eu te fiz a opção de botar em cima. Você também quiser fazer no meio, como cachorro-quente de forno, você pode fazer. Ó. Ó. Ficou show. Ó. E aí a gente completa com aquele que eu amo de paixão, que não falta na minha geladeira, que é o queijo parmesão. Forno pré-aquecido a 200 graus. 40 minutos, né, Diva? 40? 40 minutos. Ah. Olha só, eu tenho uma paixão antiga. Antiga, né? Eu tenho 13 anos de TV Zoom. Clays e Mary. Diz que eu estou linda. Clays, você é linda, apaixonante. Olha, eu digo que um dos abraços mais gostosos que eu gosto de receber é o seu. Que você continue com essa energia boa aí, tocando sua família, tá? Beijo grande. Ó. Vou levar pro forno. E no final a gente vê o resultado dessa receita, porque tem muito mais ainda toda manhã. Você tá ligando 259-2003 pra no final do programa você ganhar presentinhos já de Natal? Então liga, hein? No final do programa eu vou sortear. 259-2003. A gente vai pra aquele intervalo rapidinho e eu volto já já. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamentos e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga. 2522-6582. Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas 89,90. Você só encontra aqui. Giga Link. Internet, TV e telefone. Tudo em um só lugar. Assine já. 3512-2000. Colégio São João Batista, Hotel Fazenda da Gamela, Time Express, Pedrinco, Cadima Shopping e GS Saúde apresentam uma linda história infantil, sucesso em todo o país. O Sonho Encantado, verdadeiras lições de comportamento, amizade, zelo e autoestima ensinados por bonecos de pano e brinquedos de corda como antigamente. Classificação livre. Dia 22 de novembro, domingo, 17 horas, no Teatro do Nova Friburgo Country Club. Poltrona já à venda na Secretaria do Clube. Contém um grama, alquimia no Cadima Shopping e Globo Presentes Centro. 22 de novembro, domingo, 17 horas, no Teatro do Nova Friburgo Country Club. O Sonho Encantado. Informações 2522-9552. Promoção TV Zoom. Friburgo Time Express. Suas encomendas, assegurada com seriedade e transparência para a sua tranquilidade. Você manda, nós entregamos. Você encomenda, a gente traz. Friburgo Time Express. Com representantes em todo o Brasil. Fale com o Juco ou sua equipe. Friburgo Time Express. 40 anos no mercado de transporte. É por isso que afirmamos. Quem sabe o que faz, faz melhor. Nestes 70 anos, o mundo mudou. Hoje a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nessa hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Assine já 2522-2035. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. SOS Mariana. Em 2011, o Brasil se mobilizou para nos ajudar. Agora é a nossa vez de retribuir. Deixe seu donativo para Mariana, cidade de Minas que vive uma tragédia ambiental, na Praça Getúlio Vargas 38, edifício Spinelli, ao lado do posto Cassolinha. Rotary Club Nova Friburgo Imperador. Seja um presente para o mundo. Apoio TV Zoom. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais. E oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. E o Tô da Maia está de volta e hoje é dia de Depilfri. Vamos conferir? Você que quer se livrar dos pelos, mas vive trabalhando e não tem muito tempo para marcar horário no salão. Então, aqui na Depilfri você não precisa marcar horário. Cris, como é que funciona? Olha, é muito simples. A cliente está passando, é naquele momento que tem, aquela hora de almoço, aquele intervalinho dos seus afazeres. É só entrar no Instituto de Depilação e é atendida na hora. E a Depilfri é território só das mulheres ou não? Os homens também vêm? Nossa, cada dia que passa, mais homens têm frequentado. É bem comum mesmo. Não tem... Antigamente tinha esse tabu, né? Esse preconceito. Não há mais. Principalmente com as pessoas mais novas, entendeu? E hoje em dia já é moda mesmo, né? Você tem um abdômen, um peito, né, lisinho. Então, tem sido cada vez mais comum. E é bem rápido o atendimento aqui. Quantas meninas que ficam para a depilação? Olha, nós somos 18, né? 18 pessoas trabalhando na Depilfri. Então, é justamente isso que faz o serviço ser mais rápido, né? Por conta da quantidade de gente disponível para atender as clientes imediatamente. E a fotodepilação, tem alguma novidade? Sim, a gente adquiriu recentemente uma máquina da Estetic Nine, né? Uma máquina de IPL, de fotodepilação. É uma máquina excelente, utilizada nos centros de estética de São Paulo, do Rio. Ela configura... Tem como configurar, personalizar o tratamento de cada cliente. Isso traz um resultado muito mais rápido para as clientes. Às vezes, na primeira, na segunda, terceira sessão, a cliente já está praticamente sem pelo, entendeu? Com pouquíssimo pelo, já sente um resultado muito grande. Elas têm ficado bastante satisfeitas. E diz para mim o endereço da Depilfri. Olha, é bem aqui no coração de Friburgo, né? Entre o Banco do Brasil e o Bradesco, tá? A gente tem o nosso site também, institutodepilação.com.br. E o nosso telefone é 2523-4514. Então é isso, gente. Não perde tempo e vem aqui para a Depilfri. E a gente, com a dica da Mariana, né? É feriado chegando, então é o momento da gente se preparar. Apesar da previsão falar que não tem sol, mas é sempre muito higiênico e muito bom você ficar sem pelo no corpo. E os homens, tomem coragem, vão fazer porque vale a pena. E a gente está falando em feriado, amanhã é o Dia da Consciência Negra. E eu tenho o prazer de receber aqui o Jefferson Nascimento. Ele vem falar sobre um festival que vai acontecer em Nova Friburgo, dia 21 e 22. Bom dia, Jefferson. Obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouquinho desse Festival Zumbi dos Palmares, o primeiro festival. Como é que surgiu a ideia? Sim, é um prazer estar aqui no programa Toda Manhã. Bom dia a todos. Essa ideia surgiu a partir da criação do núcleo do Grupo de Estudos da Cultura Popular aqui na cidade. A partir dessa ideia de instaurar aqui esse trabalho, a gente pensou em fazer um evento para dar início a esse trabalho, para trazer uma energia, uma força para o crescimento desse trabalho. E a gente resolveu fazer um evento. Como a gente estava nesse período da Semana da Consciência Negra e feriado de zumbi, né? Então, a gente resolveu fazer com o tema de zumbi dos palmares, porque foi zumbi. Apesar de zumbi não ter sido capoeirista, antes de zumbi e em zumbi, depois, muito depois, veio e surgiu o que a gente chama de capoeira hoje. Antes disso, era o que eles traziam da África, os elementos que existiam. Mas zumbi foi o principal ícone do movimento de resistência negra no Brasil. E, consequentemente, a capoeira veio a emergir nos bojos mais elevados da sociedade a partir desse movimento. Então, nada mais justo do que celebrar zumbi nesse dia como símbolo de liberdade e que isso traga boas energias, bons fluidos para o nosso trabalho. A gente vê que nesse festival vocês têm oficina de maculelê, samba de roda, capoeira de angola, vários resgates da cultura negra, né? Eu estava até falando com você que na escola, na época, eu dancei maculelê, porque a gente tinha essa coisa da consciência negra, sem saber que era a consciência negra, né? Incutida nos alunos. E esse resgate, foi difícil resgatar isso? Arrumar as pessoas que pudessem estar motivadas a ensinar o outro? Olha, Annelise, dos dias de hoje, assim, a gente já encontra mais facilidade, mais acesso às informações, né? Existem vários grupos, assim, centenas de grupos pelo Brasil, que trabalham para preservar as manifestações culturais. Um desses grupos é o Reconca Rio, que faz um trabalho maravilhoso de samba de roda no Rio de Janeiro. é hoje um dos sambas de roda mais reconhecidos no Estado, né? Desenvolve trabalhos no exterior, com oficinas, né? Propagando essas informações, né? E o pessoal vem pesquisando, vem trabalhando, né? Em cima de resgate, de rebuscagem de informações, né? Já há muitos anos. Então, assim como eles, tem outros blocos, outros bandos anunciadores da cultura, né? Que vem trabalhando em prol do mantimento da mesma, né? Da cultura popular. Então, a gente tem acesso a esses grupos, e através disso a gente consegue trazer aqui para a cidade, também, esse resgate cultural. Você é capoeirista? Eu sou capoeirista. Você vê preconceito ainda das pessoas colocarem seus filhos para jogar capoeira? É capoeira. Não, não tenho visto muito isso acontecer. Assim, hoje a gente consegue usar uma linguagem bem coletiva, de um sentido de não ter diferença na forma de ouvir, né? A gente consegue falar de igual para todo mundo. Então, é mais fácil. É porque a capoeira, durante muito tempo, as pessoas tinham... Foi muito reprimida. Foi muito. As pessoas rejeitavam e achavam um absurdo. Todo mundo que jogava capoeira era marginalizado, né? Exato. Então, hoje a gente já vê crianças, pais, ah, meu filho faz capoeira, né? Então, você percebe que já as pessoas que quebraram um pouco isso já vão procurar a modalidade, já incentivam seus filhos, já participam de campeonatos. Perfeitamente. Isso surgiu, na verdade, porque numa reforma constitucional, né? Na reforma de 30, a capoeira passou a fazer parte do Código Penal, né? Então, era como vadiagem, né? Naquela época eu tinha esse artigo, né? E era considerado como vadiagem. Mas por que isso aconteceu? Era um prometido e não era cumprido o que se prometia, né? Então, os capoeiristas tinham que se suster, né? Que se manter na sociedade. Então, eles buscavam meios alternativos que desafiavam diretamente a ordem escravista da época, né? Então, muitos foram para a Guerra do Paraguai e eles prometeram a liberdade quando eles voltassem. Isso não aconteceu, né? Então, surgiu as maltas no Rio de Janeiro e alguns movimentos também revolucionários na Bahia. E a capoeira começou a ter uma visibilidade negativa por parte da sociedade. Porque o próprio Partido Conservador, que foi um dos progenitores do movimento abolicionista, depois começou a reprimir a capoeira, né? Porque era um bom instrumento na busca da liberdade, né? Sem dúvida. Então, Jefferson, vamos fazer um convite, né? As pessoas a participarem, a levarem seus filhos, porque não tem idade, né? É aberta a qualquer idade. Pode de 1 a 90? Sim, perfeita. Se o senhorzinho aí da terceira idade, da melhor idade, ah, eu quero ir lá, entrar numa roda de capoeira. Vai ter espaço para ele? Vai ter espaço para ele, como para todos, de todas as faixas etárias, enfim. E é gratuito, né? Gratuito e aberto. Aí é aberto. Então, convida o pessoal de local, a hora, faz um convite ali para aquela câmera ali. É, gostaria de convidar todos para o primeiro Festival Cultural Zumbi dos Palmares. Esse evento vai acontecer nesse fim de semana, no sábado, a partir das 15 horas, com oficinas de maculelê, samba de roda e capoeira de Angola. Vamos fazer uma roda de capoeira Angola no final das oficinas e uma confraternização com samba de roda. Então, eu convido a todos que venham fazer parte desse trabalho, né? Que esse trabalho possa trazer boas energias, bons fluidos para a vida de todos vocês que estiverem presentes. No domingo, nós vamos fazer um trabalho voltado para a criança. Então, a criançada aí da rede municipal, né? Eu trabalho no Mais Educação, no programa de educação integral do governo federal, que também tem capoeira, né? Então, a galera do Mais Educação vem participar das oficinas, né? No domingo, essas oficinas para criança têm uma pedagogia voltada para o desenvolvimento cognitivo, social e físico das crianças. Então, isso vai ser muito importante para a formação dos mesmos. Então, parabéns pela iniciativa. Que seja um sucesso o evento. Que primeiro, segundo, que agora todos os anos você possa organizar um festival como esse, cada vez somando atrações, somando cultura negra e que as pessoas possam estar cada vez mais quebrando esse tabu. Porque eu estava falando no início do programa, é muito triste a gente, no século XXI, ainda tem que lembrar as pessoas que a gente não tem que ter preconceito. É verdade. É muito triste. A gente vê o mundo aí, a evolução do mundo, a tecnologia, o homem fazendo o que está fazendo, mas ainda usa uma rede social para agredir uma pessoa pela cor da sua pele. Então, isso é muito triste. Então, que um festival como esse também possa despertar nessas crianças que vocês vão trabalhar, que não tem que ter preconceito, que a gente, todo mundo é igual, né? A forma é igual, somos todos iguais, não é a pele que vai fazer a diferença. Ok. Tá bom? Liberdade, igualdade e dignidade para todos. Vamos lá. Obrigada mais uma vez. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e a gente volta, porque tem muito mais aqui no Toda Manhã. Supermercados Santos Reis. Atendimento diferenciado, maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou. Acumule pontos para resgatar em vale-compras. Supermercados Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Natal é tempo de fraternidade, união e confraternização. Natal é tempo de sonhar. E no Friburgo Shopping, no Natal, você pode realizar seu sonho do carro novo. Aproveite! A cada R$ 80,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios novinho. Isso mesmo, um Toyota Etios. Venha ao Friburgo Shopping, faça suas compras e comece a sonhar. Natal é no Friburgo Shopping, o shopping do coração de Nova Friburgo. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Em 2015, por determinação da ANIEL, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante, onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, a Adinf tem uma programação especial para você. Dia 13, oficina de culinária. Dia 15, quinta mini-maratona Adinf. Dia 16, palestra com endocrinologista. Dia 17, terapia em grupo. Dia 18, palestra com dermatologista. E dia 20, palestra com endocrinologista. Todas as atividades serão realizadas na sede da Adinf. Rua Maximilian Falk 380, no bairro Ipú. Informações 2527 6313. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais. E oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Música E hoje no quadro Dicas da Aimee, vamos falar de orgânicos. Sim, aqueles produtos que não levam nenhum tipo de agrotóxico e que chegam às mesas, né? Às mesas dos friburguenses principalmente, de uma forma muito rápida. E vamos conferir com ela como é que é feita essa plantação. É com você, Aimee. Dicas da Aimee. Oferecimento Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Arena Complexo Esportivo. E Time Express. Quem sabe o que faz, faz melhor. Música Bom dia, Luciana. Bom dia, pessoal de casa. Hoje eu estou aqui em um lugar muito incrível, maravilhoso. Que me faz lembrar ótimos momentos da minha infância. Mas estou aqui com o meu irmão e mais três meninos prodígios. Que é assim que eu vou chamá-los. Então, eu estou aqui com o meu irmão, que é o Luan. O Heitor. O Conrado. E o Vinícius. Conrado, explica pra gente como funciona esse projeto de orgânicos. Bom, a gente aqui da Friburgo Orgânica, a gente tem a ideia de fazer o plantio, né? A produção de alimentos, seguindo mesmo os conceitos e também toda a funcionalidade que a gente vê presente no próprio ecossistema mesmo, na natureza, né? Então, aqui a gente usa a adubação do solo, das próprias leguminosas, das espécies que vão servir como adubação. A gente também faz a cobertura do solo com a serragem não tratada também, pro solo estar sempre protegido da água da chuva e manter uma temperatura também e umidades também interessantes pras plantas. E a gente também busca não atropelar também a própria dinâmica da natureza. Então, a gente planta e vai colher de acordo com o que a natureza nos oferecer naquele tempo. Então, não adianta, por exemplo, a gente querer comer tomate o ano inteiro, se na época úmida o tomate não produz muito bem. Então, é mais mostrando nesse sentido, assim, que a gente vai começar a trabalhar aqui no sítio. E você aprendeu todas essas técnicas e passou para os meninos de onde? É, essas técnicas eu venho me aprimorando e trabalhando desde 2009, né? Elas vêm das técnicas de um suíço que veio morar aqui no Brasil no final da década de 70, o Ernst Gutsch. E o trabalho do Ernst é incrível, assim, né? Ele já trabalhou realmente em praticamente todos os ecossistemas brasileiros, fazendo agrofloresta, né? Que é a produção de alimentos, seguindo, respeitando a floresta, né? As dinâmicas do ecossistema mesmo. E a gente está no Brasil, né? O Brasil é um país, é o país da floresta mesmo, país de floresta. E a gente tem que saber plantar, trabalhar junto com a floresta. Não ficar brigando usando agrotóxico, outras coisas que realmente vai ser como se fosse uma guerra mesmo contra esse ecossistema, né? Que a gente quer trabalhar junto com ele. Bom, e nesse final de ano, o que vocês começaram a plantar? Você sabe me dizer, Luan? Não sei tudo, que a gente, na verdade, plantou bastante coisa. Mas plantamos acelga, plantamos alface crespa, alface lisa, plantamos salsinha, mostarda, tomate cereja, que é muito bom também, né? Aquele tomatinho pequenininho. E eu acho que foi isso, na verdade, para a gente colher agora até dezembro. E aí, a partir daí, a gente começar a iniciar realmente o plantio de uma escala maior, né? A gente precisa ainda resolver alguns problemas, algumas coisas mais técnicas, mas está tudo fluindo para que daqui a pouco a gente consiga fornecer alimentos de grande qualidade e, como o Conrado falou, né? Cada vez mais respeitando o ecossistema da natureza. E em grande escala para Nova Friburgo também, né? Para os supermercados e futuros. É, no futuro a gente planeja, assim, cada vez mais fazer isso, porque a terra aqui é muito boa. A gente até, o Conrado, que é uma pessoa mais técnica até, estava não duvidando mais com aquele receio, que a terra aqui estava muito compactada, muito seca realmente. E quando a gente remexeu com a terra, a gente viu que a terra é muito boa. Então, com certeza, a longo prazo, a gente vai poder fornecer aí uma escala maior. Heitor, vocês têm as fotos do antes e do depois para a gente, né? Temos. A gente tem as fotos. A gente começou aqui com acompanhamento, a terra muito fraca. Então, a gente estava realmente naquele falta de fôlego. Como vamos trabalhar, vamos conseguir. E realmente, a prova está aí. A gente fez um trabalho bom, mas, na realidade, as plantas e o próprio ecossistema, ele conseguiu se regenerar a partir dessa força, desse input de energia inicial que a gente colocou. Então, assim, a gente sabe que vai vir coisa muito boa, com força. E, futuramente, o nosso trabalho, ele cria um acompanhamento de ir regenerando ao solo. A gente está sempre devolvendo a mesma contrapartida que a gente retira nos alimentos. Não é simplesmente você plantar e vamos captar e vamos se apropriar dessa energia. Vamos também devolver ao solo aquilo que ele traz para a gente, né? Todo esse beneficiamento que a gente tem da terra e que é importante a gente estar sempre mantendo com esses diferenciais que a gente aplica aqui, de conhecimento do Ernest e toda a equipe aqui, que agora está ficando melhor capacitada, cada vez mais inserido dentro desse contexto. Então, Vinícius, completa mais esse projeto para a gente. Então, assim como a gente faz o trabalho da prática no solo, entendeu? A questão toda da alimentação e tentar fazer isso de uma forma dinâmica, né? O ser humano interagindo em completa harmonia com a terra. Eu acho que grande parte desse trabalho que a gente também tenta desenvolver é aproximar, de fato, as pessoas que vão estar em contato desse projeto com a terra. Então, a gente passa, de certa forma, a ser um intermediário, né? Com as pessoas que têm, às vezes, a intenção de estar participando, de estar querendo uma mudança na própria vida dela. Como eu posso fazer para estar me aproximando desse estilo de vida, de ser sustentável? O que é, de fato, ser sustentável? Como eu posso aprender? Então, assim, já pegando o link do que falou, da produção para larga escala, a gente vai ter um plano de associados onde as pessoas vão poder estar vindo, participando, vendo como é que é a produção, ela vai ver de onde vem o alimento dela, vai começar a entender do que se trata o alimento, qual é o impacto que isso tem nos seus pensamentos, na forma como você encara o seu dia a dia, em toda a vida mesmo, de fato, que ela traz, entendeu? E como a gente faz parte desse ecossistema, que é uma das grandes questões que o Ernest aborda muito bem, sabe? A partir do momento que a gente se sentir parte e for parte, de fato, a gente vai começar, de fato, a colher os benefícios que isso traz. E eu acho que a questão é justamente essa, é a gente tentar fazer a diferença mesmo, sabe? Mudar e partir para um caminho novo. E a nossa intenção é trazer isso aí mais perto, né? Sair daquela coisa do Facebook e tal, vamos tentar junto e vamos fazer isso acontecer. E para uma vida mais saudável também, né, gente? Que vai alimentar... Alimentação, compulsão. Exatamente. Conrado, e como vocês seguiram os procedimentos para a terra? Porque eu sei que tem várias etapas, né? Isso. No primeiro momento, esse solo era bem parecido com esse solo que vocês estão vendo aqui, esse solo ressecado da área de passagem do carro, né? E era a mesma coisa aqui, onde nós estamos vendo essas 29 lheiras, né, que foram produzidas, 29 áreas de cultivo, né? Então, aqui, a primeira coisa, o trator passou, né? Porque era um solo que, como o Heitor chamou a atenção, estava muito compactado, quase que selado mesmo, né? A água da chuva, ela chega a procurar caminhos, porque não consegue infiltrar no solo de tão seco. Então, aqui, o trator passou. Nós vimos até que o solo tinha um potencial melhor do que a gente estava esperando no primeiro momento. E, no segundo momento, a gente fez o trabalho da própria criação dos canteiros, né? A medição e também fazendo o trabalho de incorporação da bananeira. Então, o tronco da bananeira cortado no meio, ele oferece aqui para a gente a umidade necessária e a forma também do plantio que a gente gostaria de ter. Então, depois dessa incorporação dos troncos de banana, nós cobrimos o solo com esterco, né? Retiramos as espécies indesejáveis também, que estavam ali presentes, às vezes, só com a raiz dela, que o trator revolveu. Então, a gente pôde ver essas raízes, retiramos também. Incorporamos esses insumos, né? Que foi um pouquinho de pó de rocha, um pouquinho de esterco animal também curtido, né? Tudo, lógico, que seguindo também a legislação, né? Da produção de orgânicos aqui no Brasil. E incorporamos a serragem não tratada, que é muito importante ser a serragem não tratada, senão ela passa realmente a toxicidade, né? Dos produtos utilizados para manter a madeira para o alimento. Então, a gente trabalhou com a serragem não tratada. E agora, como vocês podem ver, essas espécies que a gente está vendo aqui nas ceres são feijões, espécies múltiplas de feijões, de leguminosas, né? Que elas conseguem retirar o nitrogênio da atmosfera e incorporar na raiz dela e nas folhas também. Então, elas vão ser podadas daqui a um tempo e aí sim vão ser inseridas as espécies que a gente vai se alimentar de fato. As verduras, as hortaliças e os frutos. Bacana! E esse procedimento pode ser feito em casa, né, Luan? Porque eu sei que você fez a sua hortinha lá em casa. Exatamente! É uma coisa que, em menor escala, realmente dá para ser feito, né? Até num vaso, esse tipo de processo para melhoramento de terra, né? Que o Conrado acabou de citar. E como a Emy acabou de falar também, eu acabei de plantar ontem mesmo, né? As mudinhas, das mesmas coisas que eu acabei de falar. Selga, salsinha. Eu acho que, dependendo do espaçamento dentro da sua casa, dá para fazer também e ter sua hortinha, né? Tirando alimentos saudáveis da própria casa. Parabéns, mais uma vez. E eu espero que, em breve, a gente possa estar aqui, na Friburgo das Orgânicas, comendo e aproveitando e trazendo o pessoal para cá. Muito obrigada! Dicas da AIME. Oferecimento Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Arena Complexo Esportivo. E Time Express. Quem sabe o que faz, faz melhor. E mais uma vez eu volto a falar do feriado, porque no feriado a gente pode curtir muito o Festival da Truta, né? O Festival de Truta de Nova Friburgo. E a Luciana, novamente, vai entrar aí para dar o recado. Hoje vamos falar com você, que aprecia uma boa gastronomia. É o nono Festival de Truta de Nova Friburgo, que já começou e que reúne os melhores chefes, muitos sabores e momentos únicos. Participe deste evento, que acontece durante todo o mês de novembro. Veja a lista completa dos restaurantes participantes em www.festivaldetruta.com.br. Lá, você também tem as receitas dos pratos do festival para consultar e o livro de receitas do nono festival para download. Você pode escolher o bairro que você mais gosta e selecionar o participante do festival. Tem no Cônigo, no Centro, em Lumiar, São Pedro da Serra, Conquista e em Muri. Todos com muito sabor e a melhor truta da região. Participe! Prestigie os restaurantes participantes do nono Festival de Truta de Nova Friburgo. E saboreie o que nossa gastronomia tem de melhor. O festival é uma realização do Nova Friburgo Convention Visitors Bureau e do SEBRAE, com patrocínio da Unimed Nova Friburgo. Eu estava coçando o nariz, ó. A gente está aqui movimentando o estúdio, né? Daqui a pouco vocês vão ver a nova decoração de Natal aqui do Toda Manhã. E aí a gente estava falando com o Divina, eu falei, Divina, eu treino uma coisa no nariz. Porque a gente botou aqui para arejar a nossa árvore de Natal, os nossos enfeites. E vocês vão conferir esse novo visual do Toda Manhã. E a gente lembra, mais uma vez, que você pode continuar ligadinho na TV Zoom, porque a gente tem sempre novidades. E o Festival de Truta é uma novidade, é um programa que todo mundo deve curtir, prestigiar, porque é o melhor produto de Nova Friburgo, que a gente manda para várias partes do Brasil. E a truta é muito gostosa. A gente vai para aquele intervalo rapidinho, porque na volta eu vou fazer o sorteio. Vamos ver quem vai levar a nossa toalha de Natal, os nossos paninhos de prato de Natal também. Não saia daí, porque eu volto já. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete, padaria, hortifruti, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis, Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Festival da Construção Vermar. Tudo em até 12 vezes. Tem cimento, argamassa, tijolo e vergalhão, tinta, telha, madeira e sifão. Na Vermar tem tubos, ralos, dobradiças, tem tudo para a construção. Com preço, prazo e entrega rapidinha. É só chegar e conversar. Festival da Construção é na Vermar. E aí, partiu o teatro? Claro. Cultura, educação, assistência, saúde, turismo social e esporte. No SESC, comércio e qualidade de vida andam juntos. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Transforme seu jeito de viver. Descubra o SESC Rio. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerar, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Campanha de Natal. Faça uma criança feliz neste Natal. Doe um brinquedo na Igreja Santa Edivirges, no Vale dos Pinheiros, na Praça do Viagra ou em diversos pontos distribuídos pela nossa cidade. Doe um brinquedo. Faça uma criança feliz. A sua participação é muito importante para nós. Deus abençoe a cada um. Padre Leão agradece. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Mais uma vez lembrando do feriado, uma ótima dica é um lanche com os produtos Bela Veneza. Confira. Hoje vamos falar de sabor. Hum, sabor de comida caseira. São os pastéis prontos para fritar da Bela Veneza. Tradição e qualidade que você já conhece faz anos, agora com muita praticidade. A Bela Veneza tem uma linha completa de massas de pastéis, massas de lasanhas, inhoque e pizzas recheadas e pizzas tipo coquetel. E agora, a Bela Veneza traz para você uma linha completa de pastéis aperitivos, salgados e doces, com muito sabor e praticidade. É só fritar e está pronto para servir e saborear. Tem pastel de queijo, frango com requeijão e carne. E para adoçar o seu lanche ou ter aquela sobremesa super prática, tem pastéis de chocolate e também de queijo com goiabada. E um sabor... Hum, do pastel feito, hum, pela vovó. São deliciosos e muito práticos. É só fritar e saborear. Perfeito para você comer com sua bebida preferida. Ótimo para a garotada que sempre quer algo gostoso e diferente. Perfeito para quando você quer sabor, mas não quer ter trabalho. Ou ainda, quando chega aquela visita e você precisa improvisar algo. Com os pastéis prontos para fritar Bela Veneza, você tem sempre muito sabor e praticidade. Você encontra toda a linha dos pastéis prontos para fritar Bela Veneza nos 5 sabores, nos melhores mercados, pertinho da sua casa. Bela Veneza. Muito sabor e praticidade para você. Bela Veneza, o pastel é uma delícia. Bela Veneza é uma festa de sabor. Legalzinha a música e a gente estava aqui dançando. E o Toda Manhã está terminando, mas antes vamos mostrar a minha super cachorro quente de forno. Gente, tem que mostrar porque está show. Parconi, mostra aí porque o pessoal aqui já está babando com a minha obra de arte. Muito gostoso, saboroso, rápido e nutritivo. E um lanche que você pode servir para toda a sua família. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que 15 para as 7 da noite você acompanha as principais notícias de Nova Friburgo. A nossa equipe já está lá preparando o Zoom TV Jornal. E eu estarei com vocês. Então, uma ótima tarde. Continue ligadinho na TV Zoom. Ligadinho mesmo em toda a nossa programação. E 15 para as 7 do Zoom TV Jornal. Amanhã a programação continua intensa aqui na TV Zoom. Toda manhã vai ser gravado. Mas é um programa inédito especialmente para você. Ótima tarde. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Toda manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Apoiar o Novembro Azul. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí, o que você assiste no aplicativo TV Zoom.